O duelo para ver quem se garante na Série Ouro em 2022 não começou nada bem para o Coronel Futsal. O Marechal não tomou conhecimento e goleou no ginásio do Complexo Barro Preto, com Gui Falcão e Biro fazendo 2 a 0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Coronel até tentou reagir, mas o Marechal aproveitou as chances e fez mais 5. Final de jogo, Coronel 2, Marechal 7. O Marechal faz o segundo jogo em casa e com um empate se garante na Ouro. Já o Coronel precisa vencer no tempo normal para forçar a prorrogação. O time do Sudoeste precisará também vencer na prorrogação. Caso contrário, irá jogar a Série Prata na próxima temporada.